Mano, cara, foi 30 segundos que eu pisquei. Que que é isso que você tá fazendo? Olha que gente do céu. Um tanto de mãos. Um tanto de mãos, né, hã? Tô vendo. Um tanto de mãos na mãe. Gostei do biquíni. É top. Não é biquíni, não. É top. Mas é top. É. E o esse? Não fiquei. E o cabelo. Te amo. Ah, mamãe, cadê o papai? Papai foi fazer show, né? Cadê? Foi fazer show, tá viajando. Quer isso pra lá? É filme. Esse. Que? Eu dormi não. O homem tem que dormir, ui. Não, não é pra dormir. Você tem que tomar banho pra lavar o cocô. Né? Toma banho, lava o cocô, veste o pijaminho. Agora tem pra dormir. Você vai dormir, ui? Não. Você tem que dormir. Tem tempo pra dormir, não. Não, amor, né? Tá bom? Não, agora não. Eu vou dormir, não. Vai não, agora não. Vai não, agora não. Põe o dedo. Banho só. Banho só. Fala pra irmã ir lá, fazer limpar o cocô. Fala pra irmã. Tomar banho. Trocar a cocô. Não vai dormir, não. Não vai, não. Você vai tomar banho. Eu subi aqui, só coloquei um moletom e tô indo lá na pole, que a Camila vai fazer um negocinho pra gente comer. E eu tô indo só na força. Jesus Cristo, viu, gente? Porque eu tô... Eu adoeci, certeza. Certeza. Você rala na hora também. Ela traz a panela e rala na hora no prato. Achei bem cinco estrelas, hein, Pauli? Agora não, vó. Já, já eu vou. Achei chique. Bonitinha. A vó tá tão bonitinha. Ela fez alguma coisa no cabelo dela. Ela pintou. Ela fez alguma coisa diferente no cabelo dela. Lace. Deixa eu ferir. Bom, o Lucas falou que queria dirigir aqui. É só ir? É só ir? Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ai. Ai. É muito grande. Gente, parece que eu tô dirigindo uma caminhonete. Tive... Vai aqui reto? Vai, Lu. Vai reto. Aí você bate lá na grama. Pera. É grande demais esse carro, Virginia. Tá. Se você não conseguir, você para. Não. Tão vendo? O que que é aqui? Para. O Luiz tá sendo direitinho. Graças a Deus. Olha isso. Não, sabe por quê? Porque se acelera ele, ele já faz assim, ó. Aí prefiro deixar ele ali do que bater em 3D. Certo. Casa. Galera. Eu já tô sentindo os meios de gestação. De gestação. Subi escada aqui, bufando. Bufando. Tá brincando? Vê se a Lu tá com febre. Ah, de médica? Botata. Botata. A vovó tá com febre. A vovó tá com febre. Vem olhar a febre da vovó. Vem. Olha. Olha a febre da vovó aqui. Que eu terminei. Tadinha da vovó. Que eu terminei. Olha se a vovó tá com febre. Coloca na vovó aqui. Aqui, ó. A vovó vai sentar. A Maria Alice vai ver a febre dela, né? E a florzinha também. As duas médicas da vovó. Coloca aqui, ó. Debaixo do braço da vovó aqui. Ó. Aí. Você. Aqui, ó. Pra você. Tá com febre? Com a máscara. Cadê? Aí, coloca. Coloca na vovó. Aí. Olha a febre da vovó. A doutora. A doutora. A doutora. Maria Alice. Pra quem que você tá ligando? Mamãe. É? Mamãe. Oi, mamãe. Tudo bem, mamãe? Vamos passear? Fala com ela. Vamos passear? Mamãe Luz. Oi, mamãe. Oi, Maria Alice. Como é que é a música do seu pai? Chegamos aqui na Rafa. Ó. As meninas já estão aqui com o Gabrielzinho. Gente, ele tava todo quietinho, que ele tá pebreu com os dentes. Viu elas? Ó. Hoje o almoço vai ser aqui. E a Rafa fez uma reforma aqui, que ficou tudo. Ficou tudo. Ó. Ela tá ali, Melody, meu irmão. E a foda do Leão Santana, hein, senhor? E ó, vamos de tour pelo apartamento da Rafa. Ela transformou esse apartamento. Olha que legal. Alto luxo. Ó, é curiosa, Vino. É curiosa, Vino. É curiosa, não tem nem idade. Olha a sala. Olha a chabuia que tinha dado aqui. Eu acompanho, Rafa. Não, é lá no closet dela. É o mesmo painel, só que a gente mandou laquear o painel. É a mesma coisa. Só que a gente mandou laquear. A chabuia do negócio de erro que fizeram lá dentro. No closet dela. Você tá acompanhando errado, né? O que é isso, Rafa? A choupa de netinho. É o cofó. Olha que delícia o quarto da tia Rafa e do tio Gabriel. Será que a gente dorme aqui hoje? Porque você adora uma festinha, né? Então, ora o chá. Cadê criança? Que delícia. Que delícia. E ó, vamos ver o closet, as roupas da tia Rafa e do tio Gabriel. Olha como ficou assim, que vem. Deixa eu te falar. Ah, você sabe que essas portas aqui, a do seu colite é essa? Reflecta bronca. É. Diz o Gabriel que ele fica bad. Porque ele tá um pouco acima do peso toda hora que ele chega aqui nesse closet. Todo lado dele. Não tem como não se olhar. É, não tem como não se olhar aqui. Tô bom, né, amiga? Você quer lembrancinha? Olha o banheiro da tia Rafa e do tio Gabriel. Olha a bacina. Olha a bacina. Olha a bacina. Olha a bacina. Aí ali a gente fez por já. Nossa, lindo. Nossa, ficou tudo. Rafa, muito lindo. Ainda falta a porta aqui, né, gente? Tá faltando várias coisas ainda. Ah, mas já tá dando já pra morar. Gente, você quer pegar uma lembrancinha? Bom, não tô vendo em pink. Vou quebrar. Vou quebrar o apartamento. Já vi aqui já. Lembrancinha da festa da casa do tio Gabriel. Já vi. Azul. Gente, que delícia. Ai, que delícia. Não, dá pé pra ela. Dá pé pra ela. Dá pé? Dá. Maria, tá gostando? Maria, você gostou da casa da tia Rafa? Que é carne, gente. É isso. Hoje que em casa tá cheio de gente.